Louca, louca, louca Louca, louca, louca Cadê você que ninguém viu? Desapareceu Mende? Oi, Bali, beleza? Bem mergulhinha, bem piranha do amor Eu sou a Mende, pra quem não me conhece E pra quem me conhece, um beijo no coração e na pontinha do nariz E não sei se vocês notaram, mas tem alguma coisa diferente de mim Será que é alguma plástica nova que eu fiz? Será que eu fiquei rica? Estou morando em Las Vegas Miami? Não sei, gente, não sei o que tem de diferente em mim Eu mudei meu cabelo de novo Quem eu conhece sabe, eu já falei diversas vezes aqui no canal Que eu mudo a cor pro meu cabelo Mais do que eu troco de calcinha Isso não é só bom pra mim, isso é bom pra vocês também Porque tem uma playlist aqui no canal que eu mostro todas as minhas mudanças Que eu tô em busca do meu cabelo dos sonhos Agora eu chutei uma pedra bem longe E eu tô com uma cor verde, né? Bem leguminha, bem cabeça de gramado O Luque olhou pra mim com esse cabelo e falou que minha cabeça tava pronta Parecendo um repolho E eu falei, obrigada, meu amor, porque eu amo comer repolho Mas é verdade, né? O que mais tem é piadinha com pessoa que tem cabelo verde E, gente, eu gravei tudo aqui pra vocês como é que eu pintei ele Se bem que eu não gravei tudo Porque no início eu não ia pintar todo ele de azul Tanto que ficou duas cores, né? Aqui ficou um turquesa E aqui embaixo ficou um verde mais fortinho, olha Aqui como é que tá embaixo, gente? Olha que cor maravilhosa Ai, que vontade de lamber esse cabelo E aqui tava azul, vocês lembram? Então ficou dessa cor Mas eu super curti, ficou um degradê muito fashion Muito fashionista, né, gente? Eu tô bem aquelas tumblr Pose de que perdeu alguma coisa no chão Pose segurando a cabeça pra ela não cair Bem garota de Instagram Mas é isso, eu vou mostrar todo o processo pra vocês E mostrar qual a tinta que eu usei Porque essa tinta é maravilhosa Não sei se vocês lembram, mas meu cabelo aqui embaixo tava bem marrom Eu achei que não ia pegar a cor E olha como é que ficou Ficou mais forte do que a parte que tava descolorida Bem descolorida Então se você tá curioso pra saber o que eu passei no meu cabelo Pra ele ficar dessa cor maravilhosa Maravilhosa Se inscreve no canal se tu não é inscrito Porque esse canal é maravilhoso e você deve se inscrever Vamos ver se a gente consegue chegar nos 500 mil inscritos, cara Escreve aí, cola no botãozinho ali Que teu dedo não vai cair Então tá, gente Depois dessa mendigagem toda Vamos ao procedimento Então, galera Esse era meu cabelo maravilhoso Olha a cara da desgraça Um demônio na terra, né Todo descolorido Ele ainda tinha uma parte azul Mas estava com as pontas Toda... Gente, o que que era aquilo ali? Tava com um raio no nariz? Não acredito que eu gravei um vídeo com raio no nariz Tava oldão Minhas pontas estavam totalmente desbotadas Tava um pouco cinda Tava castanho Não sei mais que cor ali Tava a cor do diabo Direto do inferno Mas felizmente temos solução Que é essa tinta maravilhosa Manic Panic Que é a única coisa que salvou meu cabelo Conseguiu pegar em tudo Tanto que vocês já viram na entrada do vídeo, né Gente, ela é muito pigmentada Mas eu passei ela purinha no meu cabelo Porque ele não tava tão clarinho Se você for usar na sua casa Usa um creminho branco pra diluir Pra não ficar uma cor tão escurinha Ai, gente Eu tava sem luva, né Como sempre eu pinto meu cabelo sem luva E minha mão fica toda manchada Mas fazer o que? A gente é brasileira A gente quer coisa na hora, né Agora vem a melhor parte A parte que a bichinha que já é feia Fica mais feia ainda Consegue ficar mais feia ainda Quando penteia o cabelo Destruindo os cachinhos, né Mas é aquele ditado O importante é o que a gente tem dentro, né Comida Fazer o que? Eu comecei aplicando com essa escovinha Mas logo eu desisti Porque não tava aí Tava muito demorado Taquei a mão no pote E fui jogando no cabelo Olha, no início eu passei nas pontas mesmo Porque a minha ideia inicial Era deixar minhas pontas verde E o resto azul Só que como eu tava muito desbotado Meu cabelo ficou muito feio E viada pra pintar lá atrás Que sofrimento Porque eu não conseguia ver, né Mas no final deu tudo certo Porque eu joguei tudo na cabeça E assim foi, gente Fui fazendo mexinha por mexinha Até passar em todo o cabelo Coisa mais simples do mundo Até um bebê consegue fazer de tão fácil Passei em tudo E daí esperei uma horinha Minha mão ficou completamente verde Durante muito tempo Tive que lavar muita louça Pra sair pra fazer o que, gente Esperei uma hora Com essa tinta verde no cabelo Ai, que vergonha alheia Como eu tava feia Mas valeu a pena Porque ficou essa coisa linda No meu cabelo, né Como eu já falei antes A ideia era só pintar as pontas Mas eu não tinha gostado muito Do jeito que tinha ficado Acabei passando em todo o cabelo E ficou essa cor maravilhosa Eu sou muito cagada Porque meu cabelo Quando ele tava azul Ele ficou azul Quando eu passei uma tinta roxa Eu não queria meu cabelo azul Eu queria que meu cabelo Continuasse roxa ou rosa E agora pulei totalmente de cor Tô no verde Então, gente Deixa eu falar um pouco mais Dessa tinta maravilhosa Que é a Manic Panic Pra mim é a melhor tinta Que existe Já usei diversas outras tintas Nenhuma durou tanto Nenhuma pegou em cabelo Que não tava tão clarinho E quando desbota Fica uma cor maravilhosa Olha quanto eu usei Não usei nem metade Pro meu cabelo Quando o cabelo ainda tá muito claro Pode diluir com creme Você vai poder usar essa aqui Durante muitos e muitos meses Essa cor que eu usei é Siren's Song Tem sereia, né? Cor de sereia mesmo Até a Manic Panic Se você quiser me patrocinar Tô aceitando Posso fazer muitos vídeos Te mostrando É só me mandar um monte de tinta Vocês acham que essa cor Combinou comigo? Comenta aqui que eu quero saber Se você tem alguma outra cor Pra me recomendar Que você acha que eu vou ficar Bem barbizinha do amor Comenta aqui que eu também quero saber Aliás, gente Vamos comentar Vamos movimentar esse canal Porque tá precisando Isso, gente Esse é só um videozinho extra Espero que vocês tenham gostado Da minha nova cor de cabelo Vocês vão me ver com essa cor Durante muito tempo E eu não vejo a hora De fazer minha raiz Que ela tá enorme, né? Mas isso eu vou deixar Pra fazer no Brasil Porque eu não confio Em cabeleireiro aqui na Ásia Minhas redes sociais Estão aqui embaixo Me segue no Instagram Segue lá Mentequem de Real Tem outro vídeo pra você assistir Nessezinho Tem uma playlist Com diversos outros vídeos também E é isso Um beijo na mente E até o próximo vídeo Tchau